Olá, hoje vamos começar por ver o que é que é uma circunferência circunscrita a um polígono. Neste caso, com decreto, o polígono será um triângulo. Então, para entenderem, vou pegar aqui no GeoGebra, vou marcar as mediatrizes, o circuncentro, que vocês já sabem, o circuncentro é o ponto de intersecção das três mediatrizes, portanto, neste caso, basta marcar duas mediatrizes que obtemos logo o circuncentro, e a circunferência circunscrita. Então, o que é que é uma circunferência circunscrita a um triângulo? Portanto, é uma circunferência que passa por todos os vértices do triângulo. Reparem, esta circunferência passa pelos três vértices do triângulo. Portanto, obviamente, o circuncentro encontra-se à mesma distância dos vértices do triângulo, porque, reparem, este comprimento aqui, isto aqui, são raios, portanto, raios da mesma circunferência e tem o mesmo comprimento, e nota, reparem que o circuncentro nem sempre se encontra no interior do triângulo, ao contrário do baricentro, que mais adiante vamos já recordar. Reparem que eu vou mexer aqui o triângulo e o circuncentro, neste caso, está fora. Portanto, circunferência, se for escrita a um triângulo, é uma circunferência que passa por todos os vértices do polígono. Neste caso, o polígono em concreto é o triângulo, está bem? Neste caso, o triângulo está inscrito, o triângulo diz que está inscrito na circunferência e a circunferência está circunscrita ao triângulo. O circuncentro é o ponto de intersecção das mediatrizes de um triângulo. Passando à circunferência inscrita num triângulo, é uma circunferência que é tangente aos lados do triângulo, está bem? Portanto, uma circunferência inscrita é uma circunferência que é tangente aos lados de um triângulo. Vamos recordar, então, alguns pontos notáveis do triângulo. O incentro, vocês já sabem que o incentro é o ponto de intersecção das vicetrizes. Curiosidade, o incentro é o centro da circunferência inscrita no triângulo. Portanto, eu sempre quero escrever uma circunferência num triângulo, basta determinar o incentro, está bem? Porque eu sei que o incentro é o centro da circunferência inscrita no triângulo. E para determinar o incentro, preciso de desenhar duas bicetrizes, pelo menos. Duas chegam. O circuncentro já falamos, portanto, não vou estar a repetir-me. Curiosidade, o circuncentro é o centro da circunferência circunscrita a um triângulo. O baricentro é o ponto de encontro, o ponto de intersecção das três medianas de um triângulo. Portanto, medianas, baricentro. Recordando, o que é que é uma mediana? É um segmento de reta que une um vértice ao ponto médio do lado oposto, está bem? Curiosidade, o baricentro é o centro de gravidade do triângulo, pois os seis triângulos definidos pelas medianas têm a mesma área. Portanto, estes seis triângulos que vocês estão a ver são equivalentes. Se eu suspender um fio aqui, a passar aqui exatamente no baricentro, o triângulo fica na horizontal direitinho, está bem? O ortocentro é o ponto de intersecção das alturas. Portanto, alturas. Recordando, o que é que é a definição da altura? A altura de um triângulo é um segmento de reta que parte de um vértice e é perpendicular ao lado oposto. Portanto, faz um ângulo de 90 graus. Curiosidade, o circuncentro, o baricentro e o ortocentro são colineais. Claro que são, porque estes se situam sempre na mesma reta. Estão a ver? Por mais que eu mexa no triângulo, estes três pontos são colineais, encontram-se sempre na mesma reta. Só dois exercícios. O centro da circunferência circunscrito a um triângulo qualquer é o ponto de encontro das... Portanto, a resposta certa será media 13. Encontro o local onde se deve construir uma clínica médica, de modo a ficar à mesma distância das três localidades. Portanto, é óbvio que a clínica médica deve situar-se no circuncentro deste triângulo. Se eu ligar estes três pontos, forma o triângulo, certo? Portanto, só o triângulo fazer este esboço. Portanto, parem. E depois, se quiser confirmar, pegam no compasso, centro ali no circuncentro, abertura até qualquer um dos vértices. E tem que, o circuncentro tem que ser o centro de uma circunferência circunscrita. Estão a ver? Portanto, está? Ok. Está à mesma distância das três localidades. E terminou, está bem? Ok.